Alô, galerinha do canal BioOnline, tudo bem? Professor Marcos André. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um dos assuntos que, às vezes, os alunos têm um pouquinho de dificuldade, até se afastam, que é justamente o desenvolvimento embrionário. Então, antes de acompanhar, por favor, pessoal, inscreva-se no canal, dê o like, dê aquela curtida bacana pra gente e, além disso, comente, comente abaixo do vídeo, dê sugestões pra que a gente possa produzir muito mais conteúdo de biologia pra você. Se liga na nossa aula de hoje, que vai falar sobre desenvolvimento embrionário. Alô, galerinha! Gente, de volta! De volta! Passei aí uns, né, duas semanas sem produzir absolutamente nada. Até mesmo porque eu tenho um filhinho pequenininho, o Terra, a coisa mais linda do mundo, pessoal. E aí a gente estava, obviamente, nessa missão aí de pai e, às vezes, exige muito. A gente tem que sair um pouquinho de algumas coisas que gostamos de fazer pra que a gente possa dar o máximo de atenção possível, né? E aí, nesse sentido, eu estava ali ajudando minha esposa, minha família a cuidar do meu filhote, do Theo. E hoje a gente conseguiu aí um tempinho pra voltar a produzir. E isso vai voltar a ser a nossa rotina como nós estávamos fazendo de uma forma bem habitual. Então, na aula de hoje, nós vamos falar, pessoal, olha, sobre desenvolvimento embrionário. Então, desenvolvimento embrionário é o objeto de estudo de uma área da biologia famosa, chamada de embriologia. Então, esse é o objetivo da embriologia, estudar o desenvolvimento embrionário. Galerinha, quando a gente fala em desenvolvimento embrionário, é o estudo de desenvolvimento do embrião a partir da célula ovo ou zigoto até a formação de um novo indivíduo. Isso que é a preocupação da embriologia. A embriologia, ela estuda desde o momento da concepção do embrião. A biologia, a embriologia, ela estuda desde o momento que o embrião é formado no momento de fecundação. Não é à toa que o desenvolvimento embrionário, ele é dividido em fecundação, segmentação, gastrulação e neurulação. Nessas quatro etapas, vou repetir, pessoal, aqui comigo, ó, fecundação, segmentação, gastrulação e neurulação. Essas são as quatro etapas do desenvolvimento embrionário e são as quatro etapas que a gente vai comentar um pouquinho hoje, enfatizando, acima de tudo, alguns pontos que no transcorrer da aula você vai acompanhar. E aí eu trago, pessoal, uma imagem, né, bem clássica, que você encontra em vários livros de ensino médio, uma imagem que mostra esse desenvolvimento embrionário. Aqui a fase, por exemplo, de zigoto, depois o processo de segmentação, a mórula, depois a blástula. E cada uma dessas etapas você vai observar na próxima aula de embriologia que nós vamos falar sobre desenvolvimento embrionário humano, cada uma delas é importante, por exemplo, para a construção de um indivíduo da espécie humana, para que você possa acompanhar. A chegada do embrião no útero se dá na fase de mórula. A nidação, que é a implantação do embrião na mucosa uterina, ocorre na fase de blástula, do blastocisto. Então essas etapas, elas são importantes. O mais fundamental, eu diria, na aula de hoje, é que você tenha condições de reconhecer cada uma dessas etapas, identificar cada uma dessas etapas e, sobretudo, alguns pontos importantes sobre elas. Então vamos trabalhar aqui, pessoal, o desenvolvimento embrionário. A primeira etapa do desenvolvimento embrionário nada mais é do que o processo de fecundação, pessoal. Fecundação. O que seria a fecundação? A fecundação nada mais é do que a penetração do espermatozoide aonde, pessoal? No óvulo. Agora, cuidado. Quando nós falamos em mamíferos, quando nós falamos na espécie humana, você não deve falar óvulo, correto? Você deve falar ovócito secundário. Por que isso, Marcos? É fácil. Quando a mulher ovocita ou quando a mulher ovula, ela não libera um óvulo ainda completamente formado. As mulheres, elas nascem com ovócitos primários. E aí, durante todo o processo de... Quando ela atinge a puberdade, esse ovócito primário, ele amadurece sob efeito do FSH, formando o ovócito secundário. E aí, em seguida, há o processo de ovulação. Então, de fato, embora o termo ovulação, ele seja universal para esse processo, que é a liberação do gameta feminino, esse gameta não foi completamente formado. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, a mulher, ela, ao ovular, libera o ovócito secundário, e ele, ao ser fecundado, finaliza a segunda divisão meiótica, formando, assim, o óvulo propriamente dito. Daqui a pouco, a gente vai também apresentar uma situação com relação a isso. Então, galerinha, aqui nós temos a nossa fecundação. Acompanha aqui, filhos. Aqui eu tenho o canal vaginal, correto? Seguido o canal vaginal, nós temos o útero. Depois do útero, nós temos as tubas uterinas. E na parte, no terço distal das tubas uterinas, ou na região após as tubas uterinas, nós vamos encontrar o ovário. Eu disse para vocês que as mulheres já nascem com seus óvulos previamente formados, com seus ovócitos previamente formados. O que elas fazem é amadurecer. Aqui eu tenho o folículo de grafo maduro, que está liberando o seu ovócito secundário, no processo chamado de ovulação. E aí, o que acontece, pessoal? Esse óvulo, ou esse ovócito, vai ser fecundado, formando, então, o zigoto. E aí, esse zigoto, que é a primeira etapa, a fecundação é a primeira etapa do desenvolvimento embrionário, vai sofrendo sucessivas divisões mitóticas até chegar na fase de mórula. Na fase de mórula, o embrião chega ao útero, porém, implantará na fase de blástula. Agora, quais são as informações importantes nessa situação? O primeiro ponto que a gente pode destacar, pessoal, é o seguinte. Qual é a contribuição do espermatozoide? O espermatozoide contribuirá com o zigoto, com o seu material genético, que é o núcleo haploide, ou seja, com 23 cromossomos para a espécie humana, podendo ser o cromossomo X ou o cromossomo Y. Se for o cromossomo X, você vai ter o indivíduo do sexo feminino. Se for o cromossomo Y, vai ser formado o indivíduo do sexo masculino. Além do núcleo, haverá também a contribuição dos centríolos. Os centríolos são aquelas organelas não membranosas, a partir das quais é formado quem? Os cílios e os flagelos. Bem como também a partir do centríolo, que vão ser formadas as fibras do fuso. Aquela região ali cheia de microtúbulos, que vão orientar a migração dos cromossomos durante a divisão celular. Já o óvulo, já o ovócito, ou o óvulo propriamente dito, ele vai também contribuir com o núcleo haploide e com diversas organelas. E dentre as organelas que o óvulo contribui, chamamos a atenção para as mitocôndrias. E por que as mitocôndrias são importantes? Porque no interior da mitocôndria há o DNA, o famoso DNA mitocondrial. De tal maneira que essa é a justificativa do porquê você pode afirmar que o DNA mitocondrial tem uma origem exclusivamente materna. O DNA mitocondrial vem exclusivamente da nossa mãe. Não é à toa que se o cara fizer uma análise por teste DNA, utilizando o DNA mitocondrial, você só vai poder determinar ancestralidade materna. Ancestralidade materna. Alguns autores ultimamente vêm tentando demonstrar a possibilidade dos espermatozoides também contribuírem com o DNA mitocondrial. Mas caso o cara aborde este contexto do espermatozoide, ele tem que respaldar no texto dele. Se ele não trouxer nada no texto, a gente vai para a linha mais comprovada, aceita, que é justamente a ideia de que o DNA mitocondrial tem uma origem exclusivamente materna. Agora, galerinha, a fecundação é fundamental. Por quê? Porque, acompanhe meu raciocínio, eu tenho o óvulo, que é aploide, eu tenho o espermatozoide, que é aploide. Quando funde esses dois núcleos, restitui o número de cromossomos da espécie. Por isso que a formação de células reprodutivas, especialmente os gametas, envolve uma divisão celular que é literalmente reducional. Por que reducional? Porque vai pegar o número de cromossomos da espécie e reduzir a metade. De tal forma que, a partir do momento que há a fusão desses gametas, restitui o número de cromossomos, restitui o número de cromossomos da espécie. Não é à toa, a espécie humana tem 23 cromossomos em espermatozoide, 23 cromossomos no óvulo, só que o zigoto tem 46 cromossomos. E, a partir daí, determinar um patrimônio genético ou novo perfil genético da nossa espécie. Tudo bem, pessoal? Então, fiquem atentos aí nesse ponto. Vale a pena ressaltar que a meiose é uma divisão celular onde há variabilidade genética, devido à existência do crossing over e da segregação independente dos cromossomos. Tudo bem? Então, o processo de fecundação é fundamental para esse incremento da variabilidade genética. Não é à toa que a fecundação e a reprodução sexuada, que é aquela na qual há participação direta de gametas, é a mais interessante do ponto de vista evolutivo. É a mais interessante do ponto de vista evolutivo pelo aumento da variabilidade genética. De tal forma que, se eu tenho uma população constituída por clones e uma população constituída por indivíduos que se cruzam ao acaso, do ponto de vista evolutivo, esta que se cruza ao acaso tem maior sucesso de sobrevivência dentre as inúmeras variações ambientais. Já as de clone, não. Por quê? Porque, como elas são geneticamente idênticas, se uma é sensível a uma variação ambiental, seja ela qual for, todas as outras serão. Então, fiquem atentos a essa situação importante que envolve a fecundação. Agora, galerinha, a gente já sabe o que é a fecundação, mas existem alguns fenômenos que são interessantes. Porém, eu gostaria que você acompanhasse a imagem aí agora, pessoal. Concentra aí na imagem, por favor. Quando nós falamos em fecundação, é fundamental que você entenda que alguns fenômenos acontecerão. Tudo bem? Perceba, bem aqui eu tenho espermatozoide e aqui na cabeça do espermatozoide há uma bolsa chamada de acrossomo. Nessa bolsa existem várias enzimas que irão degradar essa cobertura, bem aqui, chamada de zona pelúcida. Essa cobertura acelular, feita, inclusive, com um carboidrato abundante chamado de ácido hialurônico, é degradado por uma enzima chamada de hialuronidase. Então, durante a reação acrossômica, há liberação desse conteúdo, há degradação dessa zona pelúcida, permitindo com que o espermatozoide possa, de fato, chegar à membrana do ovócito. A partir do momento que ele adere de forma específica à membrana do ovócito, ele causa uma reação, chamada de reação cortical. O que é a reação cortical? Esses grânulos aqui, pessoal, eles liberam o seu conteúdo e vão formar a famosa membrana de fecundação, impossibilitando a entrada de outro espermatozoide. E aí, pessoal, todo o conteúdo do espermatozoide é lançado para dentro do ovócito, ele vai finalizar a sua divisão meiótica, a sua segunda divisão meiótica, ocorre o fenômeno de cariogamia ou anfimixia, e aí eu tenho a reconstituição do conteúdo diploide de cromossomos. E aí, nesse caso, eu saio de uma célula N, que é o óvulo espermatozoide, para uma célula 2N, que corresponde ao zigoto, a célula ovo ou zigoto. Tudo bem? Olha para mim agora, pessoal. A partir do momento que eu tenho o zigoto, significa dizer que nós já temos a primeira etapa do desenvolvimento embrionário já concluída, que é a fecundação. Esse zigoto vai passar agora por sucessivas divisões mitóticas. Sucessivas divisões mitóticas. E durante essas sucessivas mitoses, caracteriza o que nós chamamos de segmentação ou clivagem. Então, anota aí no caderninho do BioLine, pessoal. A partir do momento que o zigoto é formado, ele vai passar agora por sucessivas divisões mitóticas. Sucessivas divisões mitóticas. em um processo chamado de segmentação ou clivagem. Só que há uma particularidade. O tipo de segmentação vai depender do tipo de óvulo. E aí você vai concentrar na imagem para entender cada um dos tipos de óvulos. Então, concentra aí na imagem, pessoal. Vejam só. Aqui eu vou apresentar para vocês um ovo bem interessante que é chamado de isolécito. Isolécito. Também conhecido como oligolécito. Opa, saiu meio torto. Isolécito ou oligolécito. E para alguns, inclusive, é chamado de alécito. Esse tipo de ovo é assim chamado porque ele tem uma pequena quantidade de vitelo homogeneamente distribuída. E é justamente o tipo de ovo que nós vamos encontrar nos mamíferos ou na maioria deles. Há um outro tipo de ovo chamado de heterolécito ou mediolécito ou mesolécito onde você vai perceber que há mais vitelo nesse polo vegetativo e menos vitelo no polo animal. Tudo bem, pessoal? Isso vai ser importante porque o vitelo atua como uma resistência no processo de mitose. E é justamente esse tipo de ovo encontrado, por exemplo, nos anfíbios. Por sua vez, um dos mais comuns no nosso dia a dia é o ovo do tipo telolécito onde todo o vitelo é concentrado nessa região amarela no polo vegetativo ficando essa área que eu estou delimitando livre. Esse é o citoplasma livre e é nele que acontece o processo de segmentação. Diferente do ovo centroolécito onde o vitelo está concentrado todo onde, pessoal? No centro do ovo havendo essa região periférica livre onde ocorrerá a segmentação. Os ovos telolécitos são os ovos típicos de aves e répteis. Por isso que eu disse que eram os ovos mais comuns no seu dia a dia. Já os centroolécitos são os ovos típicos dos artrópodes. Tudo bem? Agora, galerinha, dá uma olhadinha para mim. Quando você faz referência ao tipo de ovo quanto à quantidade e distribuição do vitelo, você tem que ficar bem atento porque é justamente esse o ponto que definirá o tipo de segmentação. A segmentação pode ser holoblástica ou total, meroblástica ou parcial. Mas o que quer dizer isso, pessoal? A segmentação holoblástica acontece em todo o ovo. Já a segmentação meroblástica é apenas uma parte do ovo. O que definirá se a segmentação é total ou parcial é a quantidade e aonde esse vitelo está concentrado. De tal maneira que você vai observar neste exato momento aí na imagem. Acompanhe o raciocínio, filhos. A segmentação holoblástica é igual, ela vai acontecer com os ovos isolécitos ou alécitos ou oligolécitos. Perceba que todo o óvulo se dividiu e mais ainda que as células jovens são chamadas de blastômeros têm o mesmo tamanho. Por sua vez, a segmentação holoblástica desigual, você observa que acontece mais divisão em cima no polo animal e menos divisão embaixo no polo vegetativo, formando-se macrômeros e micrômeros que corresponderão justamente, pessoal, à quantidade de vitelo. Lá nos ovos heterolécitos, aonde estão os macrômeros, tem mais vitelo de onde estão os micrômeros. Então, o vitelo, como eu acabei de comentar, é justamente essa força, essa substância que atua como resistência para o processo de segmentação. De tal maneira que aonde tem muito vitelo, há uma divisão mais lenta ou ela simplesmente não acontece. Por isso que nos ovos heterolécitos, na mórula, você percebe que há a formação de macrômeros e micrômeros. Agora, a segmentação meroblástica discoidal é típica dos ovos telolécitos. Eu falei para vocês que no ovo telolécito, todo o vitelo está concentrado no polo vegetativo, ficando apenas mas uma região, o disco germinativo, isento de vitelo. Essa região também é chamada de cicatrícula e é justamente nesta região que acontece o processo de segmentação. Por isso que a segmentação é meroblástica. Como ela acontece no disco, ela é chamada discoidal. Os ovos centrolécitos, por sua vez, também têm uma segmentação meroblástica, mas não discoidal, e sim superficial. O vitelo está concentrado no centro, de tal maneira que toda a segmentação acontece naquela região periférica que nós falamos ainda há pouco que você observa nesse tipo de óvulo. Tudo bem? Então dá uma olhadinha para mim agora. Nós vimos então que há quatro possibilidades de segmentação. Holoblástica igual nos ovos isolécitos, holoblástica desigual, no caso, nos ovos heterolécitos, meroblástica discoidal nos ovos telolécitos, e a meroblástica superficial nos ovos centrolécitos. Então é fundamental que você saiba identificar esse padrão de segmentação. Tudo bem até aí, pessoal? Agora acompanha aqui. Depois da mórula, depois da mórula, vem a blástula. Perfeito? Então dá uma olhadinha aí na imagem para você observar a diferença entre determinadas mórulas e blástulas. Acompanha aí, pessoal. Quando você trabalha com o anfioxo, que é um exemplo de um cordado qualquer, você vai perceber, acima de tudo, que ele tem uma mórula sendo formada por blastômeros do mesmo tamanho. Correto? Quando eu comparo com o anfíbio, que é um outro cordado, eu já tenho mórula com macrômeros e micrômeros. Por quê? Porque o anfioxo tem o ovo do tipo isolécito. Já o anfíbio tem o ovo do tipo heterolécito. Mas vamos mais adiante. A ave tem o ovo telolécito. De tal maneira que, olha só, pessoal, a mórula, onde ela fica restrita. Apenas na região da cicatrícula. Apenas na região do disco germinativo. Depois da mórula vem quem? Depois da mórula vem a blástula. E aí você percebe a formação de uma cavidade famosa chamada de blastocele. Essa é a característica. Então, galerinha, já a blastocele, por exemplo, de um ovo heterolécito, perceba como ela é menor. E isso vai ser ainda significativamente menor quando você trabalha com o ovo do tipo telolécito e uma segmentação meroblástica do tipo discoidal. Então, dá uma olhadinha para mim, pessoal. Fica claro aí a diferença entre os mais variados tipos de óvulos e segmentação, inclusive na sua formação e na sua estrutura de mórula e de blástula. Tudo bem? E agora, o que eu quero de vocês? Que vocês entendam qual é a particularidade de uma outra etapa do desenvolvimento embrionário que nada mais é do que a gástula. A gástula, pessoal, é uma etapa interessantíssima pelo fato de que é nesta fase que acontece movimentação do embrião e essa movimentação do embrião vai ser responsável pela formação dos folhetos germinativos ou embrionários. Se o animal tem dois folhetos germinativos, ele é dito de blástico. Se ele tem três folhetos germinativos, ele é chamado triblástico. Se ele não tem folhetos germinativos, como acontece com os poríferos, ele é chamado de ablástico. E quais são esses folhetos germinativos? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Então é justamente na gástula que ocorre a formação desses folhetos germinativos. Além disso, é nessa fase também que vai acontecer a formação do aquêntero, que é o intestino primitivo, e a comunicação desse intestino primitivo com o ambiente externo chamado de blastóporo. A partir do momento que você tem o intestino primitivo e tem o blastóporo, você pode classificar o animal de duas formas, de protostômio e deuterostômio. Protostômio é aquele animal que o blastóporo dá origem à boca e deuterostômio dá origem ao ânus. Apenas dois animais são deuterostomados dentre aqueles que nós vamos estudar aqui no canal BioOnline, que são os equinodermos e os cordados. Os demais animais que apresentam o tubo digestivo completo ou tubo digestório completo com boca e ânus são protostômios, o blastóporo dá origem à boca. E é também na fase da gástula que serão formados ou que vai ser diferenciada a linhagem germinativa da linhagem somática. Então a gástula é sem dúvida alguma a etapa de maior diferenciação, vamos assim dizer, ao longo desse processo que eu citei até agora, da fecundação, mórula, blástula, gástula, nela, dentre todas que eu acabei de apresentar, é que vai apresentar maior mudanças, maior diversificação a nível celular, maior especialização a nível celular. E essa fase é sem dúvida alguma fundamental. Agora, galerinha, fiquem atentos, dá uma olhadinha aqui, acompanha aí a imagem. Você percebe pela imagem as principais etapas do desenvolvimento embrionário. Então, após a fecundação, a formação do zigoto, o zigoto vai formar uma mórula, depois da mórula nós temos a blástula, depois da blástula nós temos a gástula, e aqui, pessoal, a gente tem a formação da placa neural, da notocorda, e a partir do momento que tem a formação do tubo neural, caracteriza o que nós chamamos de neurula. Essa imagem, ela demonstra o desenvolvimento embrionário de um anfioxo, e, portanto, ela é representativa de um desenvolvimento embrionário de um cordado. Olha pra mim agora. O anfioxo, o modelo utilizado pra nós estudarmos todas essas etapas para os cordados de uma forma geral. E a partir do momento que eu tenho a neuro lá no cordado, e, acima de tudo, o tubo neural no cordado, ele tem uma disposição dorsal. Cuidado! Na maioria dos outros animais ditos, entre aspas, invertebrados, o tubo neural, ele tem uma disposição ventral. No nosso caso, o tubo neural tem uma disposição dorsal. Então, eu tenho aí as quatro etapas do desenvolvimento embrionário. A do desenvolvimento embrionário, a fecundação, depois a segmentação, formando a mórula, a blástula, em seguida a gastrulação e a neurulação. Essas são as quatro etapas. Agora, a próxima imagem, ela é interessante porque a classificação dos animais quanto a uma cavidade chamada de seloma. O seloma é uma cavidade revestida totalmente por mesoderme. Então, eu só posso falar de seloma propriamente dito se o animal for triblástico. Então, me acompanha. O porífero, ele é ablástico, então, jamais ele vai apresentar seloma. Os quinidários são diblásticos, não tem mesoderme, também não tem seloma. Os primeiros animais triblásticos são os plateomintos, só que os plateomintos são vermes achatados, tem essa aula aqui no nosso canal. E por terem esse achatamento dorso-ventral, eles também não apresentam seloma. Os nemateomintos, por sua vez, já têm uma cavidade, só que essa cavidade, ela é preenchida parcialmente por mesoderme, por isso que nós vamos chamar de pseudoceloma. Seloma, de fato, surge a partir dos moluscos, apresentando duas origens, os enterocelomados e os esquizocelomados. Dentre eles, os enterocelomados chamam mais a atenção da gente, por quê? Porque são os cordados e os equinodermos. De tal forma que a justificativa do porquê o equinodermo está ao lado do cordado deve-se, sobretudo, a duas características já citadas aqui na aula de hoje. O fato deles serem deuterostômios, bem como também de serem enterocelomados. E esse é um ponto fundamental que você tem que levar em consideração. Agora, galerinha, todo esse processo é importante e ao longo do desenvolvimento embrionário acontece a diferenciação celular que culmina com a formação dos tecidos. Então, todos os tecidos são formados por um processo de diferenciação a partir dos folhetos geminativos ou embrionários, que são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então, dá uma olhadinha aí nessa imagem, pessoal. Perceba que a partir do folheto chamado de ectoderme, que é o folheto mais externo, eu vou formar a epiderme, isso aqui é importantíssimo para vocês, bem como também, por exemplo, as células do tecido nervoso. Então, a gente pode falar que o sistema nervoso tem uma origem ectodérmica. Da mesoderme, eu vou ter a formação, por exemplo, da notocorda, das células musculares, das células do teu vaso sanguíneo, especialmente as hemácias, tudo bem? As células, a grande maioria das células do tecido ósseo, ou melhor dizendo, as células do tecido conjuntivo. Já o endoderma vai originar o revestimento da tua cavidade intestinal, bem como também a tua árvore respiratória. Já na linhagem germinativa, nós vamos ter a formação do espermatozoide e a formação do óvulo. Acompanhe aqui o raciocínio, pessoal. Bem aqui, ectoderma, mesoderma e endoderma vão caracterizar a famosa linhagem somática. Já a linhagem germinativa formará os gametas. Tudo bem? Olha pra mim agora, pessoal. Então fica claro que durante a histogênese que é a formação dos tecidos, cada folheto germinativo ou embrionário é importante. Os mais cobrados, tecido nervoso, origem ectodérmica, epiderme, origem ectodérmica, as células musculares, origem mesodérmica, o revestimento intestinal, a tua árvore respiratória, origem endodérmica. Então você precisa ficar atento nesse ponto. Assim como também é fundamental pra gente encerrar o bate-papo de hoje, você entender a importância dos famosos anexos embrionários. Então dá uma olhadinha aí pra imagem, pessoal. Ao falar de anexo embrionário, toma muito cuidado com o anexo chamado de córeo, cuja função é fazer o papel, participar do processo de proteção. O saco vitelínico, que é o anexo embrionário, encontrado basicamente em todos os cordados. Ele é importante porque ele armazena o vitelo, que é uma substância nutritiva. atenção redobrada ao alantoide, porque o alantoide está associado ao armazenamento de excretas, bem como também a troca gasosa. E fiquem atentos, pois o mais cobrado está bem aqui, que corresponde ao amnion. O amnion é preenchido por um líquido, o famoso líquido amniótico, e protegerá o embrião contra choques mecânicos e contra a dessecação. Por isso que a presença do amnion foi fundamental na conquista de forma definitiva do ambiente terrestre. Dá uma olhadinha para mim agora, galerinha. De tal maneira que a análise desses anexos embrionários, ou seja, a extensão desse embrião, está diretamente associada a você identificar as suas funções. Então, se eu faço referência ao amnion, tem que vir imediatamente a proteção contra choques mecânicos, o preenchimento pelo líquido amniótico, tudo bem? A ação, às vezes, até mesmo como antisséptico, eliminando algum tipo de organismo ou algum tipo de micróbio que possa lhe prejudicar esse embrião. Além disso, o alantoide com a função de acúmulo de excretas nitrogenados, aí vem uma dica interessante. Ao longo do desenvolvimento do embrião dentro do ovo, o que acontece com o saco vitelínico? Ele regride. O que acontece com o alantoide? Ele aumenta de tamanho? Regride. Por que o saco vitelínico vai regredir? Por que ele está consumindo os nutrientes? Por que o alantoide está aumentando de tamanho? Por que está acumulando excretas? E no caso apresentado, que é o desenvolvimento embrionário de uma ave, você tem que lembrar que é um ovo telolécito. E aí surge aquela pergunta, quem foi que surgiu primeiro? Se foi o ovo ou se foi a galinha? É claro que foi o ovo. O ovo foi o primeiro a surgir, porque os répteis já colocavam os ovos similares aos ovos das aves. Não é à toa que répteis, aves e mamíferos têm ovos chamados de aminhotas por apresentarem âmion. E foi justamente a presença do âmion que garantiu a conquista de forma definitiva do ambiente terrestre. Atenção a isso, pessoal. A fecundação interna e o ovo aminhota presente nos répteis marcou a conquista em definitivo do ambiente terrestre. Na nossa próxima aula de embriologia, nós vamos trabalhar o desenvolvimento embrionário humano. Não esqueça de dar a curtida, não esqueça de fazer os comentários, fazer as sugestões das próximas aulas. Os elogios também são importantes, as críticas também são levadas em consideração para que a gente possa produzir mais conteúdo com mais qualidade ainda para te ajudar na tua construção do conhecimento biológico, na tua prova de vestibular, na sua prova da escola. Tudo bem? Então curta aí o canal Bionline e fique ligado nas nossas próximas vídeo-aulas.